Se você tá aí dentro dessa quarentena agora, é uma atividade que você pode dividir com o seu filho, que é todo dia você tem coisa pra fazer, pra olhar e pra medir a temperatura e a umidade e esperar, é aquela coisa toda, tá? Choque Master é a melhor empresa hoje que eu conheço no Brasil, que trabalha com esse tipo de equipamento pra chocar os ovos das aves. Passando depois pelas criadeiras, pelas estufas e criadeiras, pra que a gente possa obter esse resultado de um ovo criar uma ave. Isso é uma coisa que todo pai e filho deveria fazer, inclusive... E é uma coisa muito divertida, gente. Inclusive lá depois na Casa dos Bichos, se vocês quiserem ver o nosso novo canal, o canal secundário do Richard, Casa dos Bichos, chamam. Vocês vão ver todo o trabalho que a gente faz aqui, começando aqui pela chocadeira. Olha um ovinho, olha dois ovinhos. Mas esses não são pra você, esses são pra chocar. A gente vai começar a nova temporada aqui em casa, de ovos chocados. Pensa nos caras... We're the fucking Peaky Blinders, mano. Quem já assistiu o Netflix Peaky Blinders? Nós estamos viciados, cara, toda noite. Fuck you! E vem mais por aí. É uma invasão isso? Onde foi o ladrão? Sumiu? Saiu? Saiu! Acho que estava aqui na... Lafio? Esse mamão é meu, moleque. Esse, esse puto. Ó, que desgraçado. Você viu? Você viu que ele está comendo mamão? Olha que desgraçado. Você não gosta disso. Vocês dois, seis. Vem. Vem, seu bobo. Ai, seu tonto. Ai, ai, se vocês se acostumaram. Agora vem toda manhã, isso. Entram pela minha casa. E acham que estão em sucaça. Mikasa sucaça. É isso. Café da manhã, meus campeões. E vem mais por aí que eu estou vendo. Não quero saber, presta atenção. Não quero saber de cachorros brigando com macacos aqui em casa. Isso não existe. Está claro isso? Está claro isso? Cachorro, né? Eu vou até aí, então. Vem, vamos lá. Vamos falar com os teus meninos lá que eles estão com fome também. Vem, Zemané. Vem, Zemané. Vem aqui, ó. Você está esperto. Se liga agora aqui em casa como é que funciona. Os caras entram aqui em casa para pegar fruta. Tá bom assim? Os caras entram em casa para pegar fruta. Perderam completamente a vergonha. Se liga. Eu vou entrar pela janela. Na maior casa de pau. Como se nada estivesse acontecendo. E entra para comer aqui. Fala sério. Fala sério. Segundo andar, serpentário. Terceiro andar, lagarto. Vai ficar o Bob. Vai ficar o Bob jacaré, o Bob lagarto. Está subindo aqui as coisas. Bom dia, bom dia. Bom dia. Aqui embaixo, ó. vai ser meio perpério aqui. Parte de perpério aqui. E lá em cima, que a gente está construindo o nosso novo serpentário. Aqui, ó. Onde está trabalhando logo cedo. Bom dia, exercícios da manhã feitos, dia glorioso, céu muito azul, deixa eu mostrar para vocês aqui.